Para você que nos acompanha, na equipe do site Portal de Prefeitura, mais uma vez em Brasília, e a gente continua aqui nessa passagem pela capital federal, visitando os gabinetes dos pernambucanos, senadores, ministros, deputados, aqueles que representam o Estado aqui em Brasília. Desta vez, gentilmente, o deputado federal Carlos Veras, do PT, mais uma vez nos recebe, com alegria que a gente pode mais uma vez conversar, deputado, para o nosso público ouvinte, internautas, seguidores e também os apreciadores da política. Obrigado por receber o Portal de Prefeitura mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, a gente estar conversando com todos os seguidores, os ouvintes que acompanham o Portal de Prefeitura. É sempre uma satisfação conversar com vocês. Bom, deputado, então o senhor é ou está para ser o mais novo cidadão recifense, já na quinzena desse mês. Que novidade é essa? Na verdade, com muita alegria, eu já sou cidadão recifense, já está protocolado, já está devidamente aprovado e registrado. Vou só agora, na reunião solene, no dia 14, a partir das 19 horas, receber oficialmente o título. Primeiro, eu quero agradecer. Agradecer aos vereadores e vereadoras que nos concederam essa honraria do título de cidadão recifense. Agradecer à vereadora Liana, que propôs ao presidente da Câmara, que conduziu todos os trabalhos. Aqueles que nas comissões deram o prosseguimento, deram o seguimento. Mas agradecer de forma muito especial aos recifenses. Faz mais de 16 anos que eu cheguei no Recife, quando me tornei vice-presidente da CUT. Fui morar com meu irmão Aristides e minha cunhada Betânia, lá nas Graças, ali na Rui Barbosa. Depois, fui morar, quando assumi a presença da CUT, ali no Cordeiro, morar da Recife Antigo, onde fiquei muito tempo, onde fiz muitos amigos. Hoje moro na Madalena, então fiz um pouco um tour no Recife durante esses 16 anos e poucos meses de construção com o povo do Recife. E Recife sempre foi para a gente um grande palco de lutas. grandes marchas em defesa da democracia, contra a criminosa reforma trabalhista, contra a criminosa reforma da Previdência, como presidente da CUT. Colocamos ali mais de 200 mil pessoas em grandes atos. Então, o Recife, eu tenho uma relação muito próxima com a população do Recife. E, para mim, receber esse título como cidadão, como eleitor do Recife, para mim é uma alegria e muito gratificante. Eu quero agradecer muito a acolhida de cada recifense durante todo esse período. Há quem questione, ou, na verdade, comente, ou suponha que isso aí é uma aproximação real, ainda mais do senhor, com uma finalidade, ou que não impede, ou não impediria, de repente, uma disputa ao pleito ao executivo do município para esse ano. Naturalmente, ainda há conversas a serem acertadas, mas, de certa forma, colocarei ali o senhor como um passo a dizer, ó, está encaminhado isso. Inclusive, o senhor chegou a ensaiar, aliás, o seu nome foi colocado, o seu nome do Senado no PT, né? Depois acabou confirmando a senadora Tereza Leitão. Há bastidores aí também ou não, deputado? Olha, primeiro, eu não disputo cargo. Nunca disputei cargo na minha vida. Em 2008, eu fui candidato a prefeito na minha cidade natal, a cidade de Itabira. Tive 445 votos. Em 2018, quando eu ia lá e quando encontrava as pessoas, até brincavam, tiravam onda. Como é que tu tivesse 445 votos a prefeito e vai ser deputado federal? Eu disse de 400 em 400. Se eu tiver 500 votos por município, eu estou satisfeito e a gente consegue alcançar o objetivo. Eu fui candidato a prefeito em 2008, representando um projeto político do partido no município. Eu fui candidato a deputado federal em 2018, representando um projeto da classe trabalhadora para que a gente tivesse, no Congresso Nacional, um representante legítimo da classe trabalhadora. Nosso mandato foi renovado em 2022, com mais de 127 mil votos, com mais de 14 mil votos na capital recifense, na nossa capital pernambucana, em Recife. E eu sempre, sempre trabalhei projeto político. E, mais uma vez, em 2022, o nosso nome foi colocado para um projeto político de representação da classe trabalhadora no Senado Federal. E, na discussão interna com o PT, discutimos claramente, e nós retiramos o nome para apoiar o nome da senadora Tereza Leitão, porque ela tinha plenas condições e representaria, tão bem quanto eu, um projeto da classe trabalhadora do Senado Federal. professora, foi presidenta do Sintep, nos ajudou muito na direção da CUT e do Partido dos Trabalhadores. A única diferença é que a minha militância iniciou pelo mundo rural, o cooperativismo, e o dela sempre na área da educação, no movimento sinical. Mas sempre numa dobradinha muito forte, a educação e o campo, principalmente na CUT. Nós conduzimos a CUT durante todo esse período, nessa grande dobradinha que a gente faz no setor sinical. Então, Tereza pôde e tem representado muito bem esse projeto do Senado Federal. A minha vida sempre foi e sempre será colocada a serviço da classe trabalhadora, a serviço do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Porque, se não fosse o PT, a vida do povo brasileiro seria muito difícil. Foi o governo do presidente Lula, em seu primeiro mandato, que tirou o Brasil do mapa da fome. É agora o governo do presidente Lula que está novamente tirando as pessoas da extrema pobreza, da extrema miséria, acabando novamente com a fome desse país, gerando emprego e renda. Então, eu faço parte de um partido que muda a vida das pessoas, que é o Partido dos Trabalhadores, que é o Partido do PT. Então, eu sempre vou estar à disposição do meu partido para representar o projeto político de sociedade do meu partido. E até porque é legítimo, caso o PT queira disputar, agora uma pesquisa colocada, o nome do deputado de Estado do Brasil, João Paulo, aparece. Em segundo lugar, é evidente que a gente tem muita coisa ainda para conversar, para se falar, mas é natural e legítimo que o PT queira também pleitear, de repente, a disputa. O PT sempre teve candidaturas no Recife. Ou ganhando a eleição, como nós ganhamos com o João Paulo dois mandatos, e com o João da Costa, um mandato, ou indo ao segundo turno, ou ficando muito bem votado. O PT tem um legado no Recife, um legado eleitoral, um legado político. Todo o sucesso, inclusive, da gestão de João Campos, que foi também parte da gestão de Geraldo Júlio, é fruto dos grandes governos do PT, que foi feito, inclusive, em parceria com o PSB, quando foi vice também é do PT, do PCdoB, quando foi vice é do PT. É um processo de continuidade, é um processo de aperfeiçoar, de aprimorar as ações, de fazer evoluir o acesso das políticas públicas, das ações ao povo do Recife. Então, o PT tem um legado de gestão político. Então, é natural que o PT pleiteie estar na majoritária nas eleições de 2024. Já tem uma decisão, uma resolução orientadora do Diretório Municipal do Recife, que é pela aliança, ou pela manutenção da aliança com o prefeito João Campos. Hoje, a gente tem duas secretarias no governo, de habitação e de meio ambiente, com o companheiro Oscar, com o companheiro Hermes. E o Diretório Municipal apontou para a manutenção dessa aliança, que é uma aliança também nacional, não é só local, que temos o presidente Lula com o vice do PSB, o Geraldo Alckmin. E a Direção Municipal aponta por essa continuidade, por essa construção. E também colocou na mesa o pleito pela vice do prefeito João, para que o PT esteja na majoritária. Porque, como eu disse, é natural que o PT esteja na majoritária. Nenhum analista político, ninguém do Recife, a ver a possibilidade do PT não estar numa disputa majoritária nas eleições de 2024. E nós queremos estar nessa disputa das eleições, e queremos estar junto com o prefeito João Campos, dando continuidade a essa aliança construída, inclusive nacionalmente, pelo presidente Lula. Deputado, no âmbito da relação governo estadual com o governo federal, como é que o senhor analisa hoje esse cenário, visto que o próprio governo federal tem feito amplo investimento em vários setores, seja habitação, seja segurança, via também o próprio PAC, essa relação com o governo estadual da governadora Raquel Lira? O governo do presidente Lula é um governo extremamente republicano. Não é um governo perseguidor como foi o governo anterior. A gente sabe quanto sofreu o governador Paulo Câmara com o governo Bolsonaro, que deu as costas para Pernambuco, para o Nordeste, para o povo brasileiro inteiro. Não servia tantos ministros em Pernambuco como a gente tem visto. Só nas últimas semanas a gente teve a ministra das Mulheres, Sida, Gonçalves, que esteve anunciando a Casa da Mulher para Caruaru, que fez várias ações no Recife, inclusive para o Recife também, a própria Petrolina, a ministra esteve conosco em Recife. Logo em seguida, tivemos o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, em Caruaru, anunciando 140 milhões para o novo aeroporto de Caruaru. A partir de junho, nós tivemos voos com 70 lugares, para poder aumentar o número de passageiros. E, a partir de 2026, quando a gente concluir a obra, nós vamos ter voos de Caruaru para São Paulo. Então, toda a região do Agreste, do Sertão, dos estados vizinhos, vamos poder vir para Caruaru, para poder pegar o voo para São Paulo, que é conexão para o mundo inteiro. Então, é Pernambuco crescendo, avançando. No outro dia, nós tivemos o Silvio Almeida, em Recife, junto com o prefeito João Campos, inaugurando o Compaz, lá no Ibura, que é um processo de ressocialização. Ninguém combate a segurança pública só com repressão, só prendendo ou batendo. A gente vai combater a violência, nós vamos poder ter uma política de segurança pública, é garantindo geração e renda, é garantindo o acolhimento, é conformação, é tendo um espaço coletivo para que aqueles jovens que vão ali dançar o brega, que possam dançar o funk, o brega-funk, que possam dançar o frevo, que possam ter uma aula de cultura, que possam ter ali o PROCON, que possa ter a Secretaria de Mulheres para poder também ter um suporte para as mulheres poderem procurar e poder ter um suporte para o combate à violência contra as mulheres, como também cursos profissionalizantes. Então, é assim que a gente enfrenta o problema de segurança pública nesse país. E o governo do presidente Lula tem sido muito presente. O governo Lula não pergunta se a governadora Raquel é da sua base ou não, independente dela ser do PSDB, de um partido de oposição ao governo do presidente Lula, que provavelmente terão candidatos à presidente da República em 2026. O presidente Lula não está preocupado com isso. O presidente Lula e nós, junto ao presidente Lula, estamos preocupados em ajudar o povo pernambucano. É por isso que nós liberamos 3 bilhões de empréstimos. É por isso que nós temos aí 91 bilhões do PAC para o estado de Pernambuco. Logo, logo, vamos anunciar o PAC Seleção. É por isso que nós liberamos recursos para a doutora do Agreste. Por isso que a bancada de Pernambuco colocou dinheiro para restauração. Para 232, o presidente Lula, o governo federal, trabalha para ajudar os brasileiros e brasileiras. Nós trabalhamos para ajudar o povo de Pernambuco sem perguntar quem é o partido da governadora. Nós queremos fazer parceria. Parceria para ajudar o povo de Pernambuco. Porque o objetivo do governo do presidente Lula, do nosso governo, é cuidar do povo pernambucano, é cuidar do povo brasileiro. E aí, na última visita, a mais recente visita, na verdade, do presidente, ele esteve justamente trazendo esse viés de emprego, de investimento, que foi a questão de swap, e a questão da escola de sargento também. E aí já vislumbra uma outra passagem do presidente esse ano? Já sim. Logo, logo, ele quer ir. Nós temos a retomada da indústria naval, nós temos a autorização de duplicações de BRs. Exemplo daqui, a gente autorizou aqui de Garanhuns até São Caetano, mas sendo o primeiro trecho de São Caetano até Lagedo, tem o segundo trecho para a gente poder também anunciar. Tem a duplicação da 232, que a gente está insistindo e trabalhando o mais rápido possível para o presidente Lula para poder dar a ordem de serviço da duplicação da 232 de São Caetano até Sertânia, ali o cruzeiro do Nordeste. O projeto é de duplicação da 232 do cruzeiro do Nordeste até Serra Talhada. E eu tenho trabalhado incansavelmente para que a gente possa ampliar até Salgueiro, até porque a gente já tem autorizado pelo presidente Lula, já está no novo PAC, o ramal da Transnordestina que liga Salgueiro até Suape. e a gente precisa ligar a Pernambuco por terra ali através da 232 até Salgueiro na sua duplicação, mas também pela ferrovia do ramal da Transnordestina de Salgueiro até Suape e também com a ampliação dos aeroportos de Pernambuco, tanto o de Caruaru como o de Serra Talhada. E acho importante a gente fazer toda essa integração para a gente poder escoar a produção, para a gente poder melhorar a mobilidade urbana no Estado de Pernambuco, para a gente poder gerar emprego e renda. Então, a gente está trabalhando para logo, logo levar o presidente Lula para fazer diversos anúncios lá no nosso Estado. O deputado federal Carlos Veras do PT conversa com a gente e pontuar quem nos acompanha nas emissoras de rádio, nos nossos perfis, nas redes sociais e também no site. A MUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, ela teve uma presidência compartilhada. foi definida um ano Márcia Conrado, prefeita de Serra Talhada, e agora o prefeito Marcelo Gouveia de Paudalho é quem assume o município. Como tem sido essa relação, deputado, com os municípios, visto que ano passado teve todo aquele embrólio da redução do FPM, o presidente Lula se comprometeu que não iria ter menos do que foi colocado anteriormente, e aí deixa o senhor à vontade para falar sobre essa questão municipalista. Primeiro, eu parabenizar a nossa prefeita Márcia Conrado, primeira mulher a presidir a MUP, ela que fez um trabalho excelente, que foi eleita presidenta da MUP, e entrega agora o mandato compartilhado que passa a ser o Marcelo Gouveia, então quero parabenizar a Márcia pelo todo o trabalho que ela fez, pela parceria com o parlamento, com a bancada federal, cumprimentar Marcelo Gouveia, que é um amigo, que é um companheiro, que não tenho dúvidas, fará um grande trabalho, eu tive a honra de ter Márcia pelo PT nos ajudando na eleição do presidente Lula no primeiro e segundo turno, e ter o próprio Marcelo Gouveia junto com solidariedade, a qual ele teve ali ajudando na coordenação da candidatura à governadora de Marília Reis, que também nos ajudou muito no primeiro e no segundo turno da eleição do presidente Lula. Eu não tenho dúvida que essa dobradinha que foi feita entre Márcia e Marcelo vai dar muito desfruto e que o conjunto dos prefeitos de Pernambuco estão em boas mãos. Quanto à questão do apoio do governo federal aos municípios, eu disse muito aos prefeitos. Em 2022, quando de forma eleitoreira o presidente genocida do Bolsonaro tentou se reeleger, inclusive, liberando recursos indevidos, prejudicando, inclusive, os prefeitos, e os prefeitos não se alertaram naquele momento, não fizeram protesto, não fizeram greve, não fecharam as prefeituras, não fizeram campanha de mídia para poder fazer esse enfrentamento e depois a conta chegou. E chegou no ano de 2023. Sorte deles, sorte de vocês, que essa conta chegou com o presidente Lula sentado na cadeira de presidente. Se fosse o presidente anterior, vocês estariam amargando duras penas, mas com o presidente Lula sentado na cadeira, ele se comprometeu que nenhum ia receber nenhum centavo a menos. E assim fez. E não tem faltado recursos e apoio para os municípios de Pernambuco e do Brasil inteiro. E será e continuará sendo assim, porque o presidente Lula é um municipalista, é uma pessoa que ajuda os prefeitos e não pergunta de que partido eles são e em quem eles votaram nas eleições de 2022. Nós, ao lado do presidente Lula, vamos continuar ajudando e apoiando os municípios. Vai sair agora o Pacto Seleção, estamos vendo-se quinta ou na próxima semana, provavelmente quinta-feira, dia 7, o presidente Lula anuncia o Pacto Seleções, quais são os municípios beneficiados e em Pernambuco nós estamos trabalhando para ter muitos municípios sendo beneficiados pelo Pacto Seleções para a gente ter muitas obras, muitas ações na área da habitação, na área da educação, da saúde, da cultura, em diversas áreas, do esporte, para a gente poder continuar ajudando a transformar a vida de cada cidadão, de cada cidadã pernambucano, pernambucana. Deputado, vamos fazer um balanço geral aqui, o que é que espera o PT para essas eleições? É natural que um crescimento para o âmbito de vereadores e também na construção de outros prefeitos renovar quem está na condição de renovar e chegar a um mandato. Como é que está sendo feita essa leitura? Porque é um processo natural, vereadores e prefeitos fortalecem a eleição seguinte, deputados, governador, presidente e por aí em diante. Olha, nós estamos trabalhando incansavelmente dentro da federação, em conjunto com o PV, com o PCdoB, para a gente eleger a maior bancada de prefeitos e prefeitas, de vereadores e vereadores, de vice-prefeitos e vice-prefeitas no estado de Pernambuco, em conjunto na federação. O PT a gente pretende ampliar e ampliar bem as candidaturas de prefeitos e prefeitas e de vereadores e vereadoras. A nossa meta é que em cada município a gente possa ter uma chapa de vereadores e vereadoras da federação, que a gente possa ter pelo menos um vereador ou vereadora em cada município. Vamos trabalhar de forma incansável para ampliar a bancada do PT, porque é o PT que transforma a vida de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada pernambucano e pernambucano. Então o partido precisa ter uma representação do seu partido da federação em cada município. Quero agradecer, deputado, também deixar o senhor à vontade para colocar de repente o que a gente acabou não pontuando aqui e considere relevante e dizer que, sem dúvida, é um ano de eleição, um ano que requer cada vez mais o cuidado, o conhecimento por parte do eleitor a quem ele vai depositar o seu voto. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade aqui ao portal de prefeituras. quero aproveitar para convidar a todos os pernambucanos e pernambucanas, a todos os amigos e amigas, para que no dia 14, às 19h30, na Câmara de Vereadores do Recife, a gente possa compartilhar junto essa entrega do título de cidadão recifense, para que a gente possa comemorar esse momento tão importante de reconhecimento do nosso mandato, da nossa luta. Não é da trajetória pessoal de Carlos Veras, mas sim de um trabalho coletivo que é feito pelo nosso mandato de deputado federal. Esse título de cidadão recifense é um reconhecimento do nosso trabalho, da nossa luta, eu que gostaria de contar com a presença de todas e todos. E dizer para os pernambucanos e pernambucanas que saibam, vocês têm um presidente da República que olha e que cuida do povo pernambucano. E assim nós vamos continuar fazendo. E saiba que quem cuida de você é o PT, é o presidente Lula. E a gente vai cuidar, continuar cuidando, fazendo, vamos continuar cuidando, fazendo muito bem isso, que é cuidar do povo brasileiro, do povo pernambucano. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade e até breve. Bom, a gente conclui aqui essa conversa e a participação do deputado federal Carlos Vera, do PT, direto do seu gabinete em Brasília.